E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Jujutsu Kaisen. Vamos lá reagir a quarta ending de Jujutsu ou a segunda ending da segunda temporada. Só vamos, eu tô empolgado porque a opening foi muito da hora, mano. O arco de Shibuya promete demais. Então já deixa o like aí pra dar aquela força e também considere virar um membro, porque os membros têm acesso antecipado a vários vídeos do canal. Tem vídeos que só saem pra membro, várias coisas da hora, mano. Mais de 100 vídeos, confere tudo aí. É só clicar no botão Seja Membro ou ir no primeiro link da descrição. Tamo junto e agora bora pro react. Bora pra ending, mano. Tá, começou lento. Mas tô gostando. O clima tá da hora. Ó. Guitarrinha triste ali de fundo. Muito bom. Eu gosto de música assim. No bar, mano. Toda torta. Caramba, diferente, hein. Nossa, a engine linda. A parte artística da engine ficou linda, mano. Olha isso. Ficou bem realista, mano. Parece, tipo, umas gravações, umas fotos mesmo. Nossa, gostei, mano. Que da hora. E aí, gente? O que vocês acharam da engine? Diferente, né? Comentem aí embaixo que eu quero ver a opinião de vocês. Também não esquece de deixar o like, porque é daquela força que me ajuda muito. Tamo junto e falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.